Em tempo da vergonha, não achei meu pai, minha mãe não viu, desgarrei de nós. Quando dei por mim um sertão sem fim, pelo meu redor, Coração, não deixe de bater. Quando meu amor disse adeus pra mim, eu perdi a voz. Quis dizer que sim, mas me desafi, e fiquei menor. Não chamei meu pai, minha mãe saiu, me senti tão só. Procurei por mim um desconto sem fim, pelo meu redor. Coração, não deixe de bater. 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 Amor, vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem e vida, Tinha mancha que há no meu ser. Te deram ver, te deram ser Viajar nessa loucura Toda a vida Nesse momento a glória de me dedicar Te gratificar, te puxar Eu sei Casa aberta, a última hora O mestre, o mar da luz Onde se monta o tempo que inventa a cor Animará o amor onde se esquece a paz A alma vai além de tudo que O nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Todo afeto que há no meu ser Te quero ver Te quero ser Te quero ver A alma vai além de tudo que há no meu ser Música 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 Obrigado.